Capela São João Paulo II Tacitolo, reta na inauguração do Padre Agostino do Carmo Martins. Padre responsável da Capelinha São João Paulo II Tacitolo, Augusto do Carmo Martins, acompanha-se o Diretor Executivo da Agência de Desenvolvimento Nacional, Rui Lourenço da Costa, com a equipa Cira Celuc, que foi bênção da reabilitação do Capela no nosso arredor de Cira e a estatua de São João Paulo II domingo. Tanto da observação de Emen, fatim Cira deve ser reabilitação, mecanização, capelinha, sanitação e arredoração do João Paulo II, estacionamento da carreta no motor, escada deve ser incluído acesso para a deficiência Cira. Fatim Hiraque, reabilita-se a companhia Eureka, orçamento basic rio na Tostolo. Além de ter a estrada protocolo Cira e a cidade de Lili, serão antusiasmo de preparação de oi-oin, a nossa futura-arco no rio limpeza de cima visita Papa Francisco. No Nemos, Estado Timor-Leste, temos dada bandeira Vaticano-Rat, com medida Metro-Rat vezes Rua e Fatin-Rat, Makanesan, Fatuah, Vaticano-Farol, Tacitolo, Nomos e São João Paulo II. Marito da Costa, Santinha Simões, Zimen.